Olá queridos, esse é o seu ADEC TV e nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando o quarto trimestre de 2023 e nesse trimestre nós vamos estudar sobre o tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de número 1 é a seguinte, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Texto áureo, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16 e o verso 15. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. A leitura bíblica em classe está no evangelho de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ainda no evangelho de Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, conceituar a grande comissão. Segundo, explicar missões transculturais. E terceiro, afirmar a visão global do evangelho no mundo. Comigo, professor Joás, estamos começando o quarto trimestre. Esse trimestre nós vamos falar sobre missões, por isso tem esse tema baseado no livro de Atos, até os confins da terra. O comentarista da nossa lição é o pastor Wagner Gabi. Tivemos a oportunidade de ouvi-lo aqui na nossa igreja há não muito tempo, tem pouquinho tempo que ele esteve aqui, um bom professor, um bom ensinador e um tema muito propício para os nossos dias atuais, missões. Então, nós saímos de um trimestre muito bom e, por sinal, nós terminamos o trimestre falando desse papel da igreja, de evangelizar, de levar a mensagem da salvação do evangelho. E agora nós vamos seguir um trimestre inteiro falando dessa missão de Deus que é confiada à igreja, que é levar a boa notícia da salvação para todos os povos, para todas as tribos, línguas e nações. Muito bom. Professor, deixa eu dar uma... só uma... vamos falar sobre uma visão panorâmica aqui do nosso trimestre. Esse trimestre agora vai ser um pouquinho atípico, geralmente nós estudamos 13 lições e esse vai ser 14. Vai até o dia 31, né? Exatamente, é um domingo a mais aí e uma lição a mais. Então vamos lá. A lição de hoje, a primeira, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. A lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. 4, missões transculturais no Novo Testamento. 5, uma perspectiva pentecostal de missões. 6, orando, contribuindo e fazendo missões. A responsabilidade da igreja com os missionários, é a lição 7. Missionários fazedores de tendas, é a lição 8. A lição 9, a igreja e o sustento missionário. A lição 10, o desafio da janela 1040. Lição 11, missões e a igreja perseguida. O modelo de missões da igreja de Antioquia, é a lição 12. A lição 13, o propósito das missões. E a última lição, a lição 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Bom, professor, nós vamos comentar aí a nossa lição de hoje. E na introdução, a primeira palavra que vem à nossa mente, e a palavra-chave da nossa lição de hoje, é a palavra etnia. E nós vemos o tema aí, que é falando de missões, ou pregando o evangelho, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Ou seja, a pregação do evangelho, ela precisa ser universal. Missões se faz aqui, ali, lá e acolá. E não é assim, hoje eu faço aqui, amanhã eu faço ali, depois de amanhã eu faço lá, e mês que vem eu faço acolá. Não, é simultaneamente. Enquanto eu faço aqui, eu faço ali, faço lá e acolá, é em todo o tempo. Isso, por isso que tem esse enfoque etnocêntrico. O evangelho deve alcançar etnias além das nossas, além da que nós estamos inseridos. E você vê na comissão em Atos, é falado de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. É um exemplo aí dessas etnias. E hoje o mundo está, assim, mais globalizado. Pregar o evangelho hoje tem um pouco mais de facilidade do que na época que os apóstolos pregaram. Mas, assim, eles muito rapidamente alcançaram o mundo inteiro da época sem os recursos que nós temos hoje. Então, há tantos pregadores hoje e tão poucas conversões, por quê? Talvez a gente esteja, a gente não esteja levando muito a sério a missão que nos é confiada nessa grande comissão de que nós estamos falando hoje. Porque, havendo tantos pregadores e tantos recursos à disposição, deveria haver mais conversões. A gente, correndo o risco de ser simplista aqui, mas a gente sabe do poder do evangelho. O evangelho é poderoso para transformar, para mudar vidas. Ele faz isso. Então, talvez o problema seja esse, de tão poucas conversões. O evangelho não tem sido pregado como deveria. Talvez seja esse o problema. Não estamos sendo simplistas, estamos tentando chegar a um diagnóstico aí. Realista, né, professor? Sendo realista. Bom, já que você já falou isso aí, professor, e a nossa introdução, que nós já a fizemos, Nesse trimestre, nós vamos estudar aí a respeito da obra missionária, e é um convite para toda a igreja refletir sobre isso. Mas a gente vê aqui, no texto, na leitura bíblica em classe, tanto em Mateus 28, 18, e em Marcos 16, 15, a 18, a gente vê algumas condições para que o evangelho tenha êxito, ou para que a pregação do evangelho tenha êxito. Não é o evangelho, a pregação tenha êxito. O primeiro é fazer discípulo, e fazer discípulo está falando de um discipulado. Será que nós estamos atuando hoje como um discipulado forte, consistente e bíblico? É a primeira pergunta. Segundo, que quem vai pregar o evangelho, hoje nós estamos pregando para a crente. E a pregação, o foco da pregação é para quem ainda não conhece o evangelho. E o evangelho é poderoso para transformar. Então, segundo, quem vai pregar o evangelho, sai das quatro paredes, sai da, vamos falar assim, da congregação, e vai lá fora pregar o evangelho, o evangelho é carregado de sinais, carregado de poder de Deus, carregado de manifestações genuínas de transformação, de libertação, de cura, e de tantas outras coisas contidas na palavra de Deus. E a gente pode até ler isso aqui para a gente entender, professor. Está escrito em Marcos 16, 15 a seguir. E diz-lhe, exige por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem ouve, quem crer, quem ouviu e crer, e creu, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, olha o que vai atrás na sequência da pregação do evangelho. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Será que toda vez que nós estamos pregando o evangelho, está acontecendo isso aqui? Se não está, nós estamos sendo ineficiente. O evangelho, não é que o evangelho é ineficiente, é quem está pregando o evangelho, que não está sendo eficiente, não está sendo eficaz. Então, o grande sinal está aqui. As ferramentas estão aí, à nossa disposição, mas talvez a gente não esteja manuseando como deveria. A igreja tem essa missão e ela foi autorizada pelo próprio Senhor a levar essa missão adiante com sucesso. E, sendo autorizada pelo Senhor, ela foi munida das ferramentas que precisa para que isso aconteça. Então, a gente não é uma opção para a igreja escolher se deve ou não evangelizar, fazer missões. É um mandamento. E é um mandamento que está prescrito a forma de fazer. Jesus ensinou como fazer. Então, a gente não pode falhar nisso. E parece que a gente tem falhado um pouco. Professor, eu vou ler o capítulo primeiro aqui, porque essa lição nossa, se a gente for comentar, e o problema é que a gente não tem tempo, mas presencialmente a gente tem tempo suficiente. Mas aqui, o nosso tempo é limitado e a lição é muito boa. Então, deixa eu ler aqui os quatro tópicos da grande comissão e a gente fecha esse primeiro bloco aqui falando o que é essa grande comissão. E quem está ouvindo precisa entender também, né, professor? Então, ponto um. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, e nós já citamos aqui, está fundamentado no Novo, e a gente tem aqui uma série de referências também. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Dois, é uma questão cultural. O índio de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho é uma cultura diferente. Anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Terceiro, a ordem de fazer discípulo em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo étnus, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura próprias. E, por último, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Então, nós temos aqui quatro subtópicos falando. O que é a grande comissão? É a ordenança de Jesus de pregar o evangelho e fazer discípulo. Então, isso precisa estar claro. Também nós precisamos entender que é uma questão cultural, professor. É uma questão cultural, transcultural. Nós precisamos entender. Se a gente for sair daqui e pregar o evangelho na Escócia, por exemplo, é uma cultura diferente. Não há tribo indígena, igual nós temos o pastor Elias, né? Os missionários lá nas tribos aquarruz, lá na Amazônia peruana. É uma outra cultura, é uma outra etnia. A ordem de fazer discípulo em todas as nações não está falando de um país, mas fala de todas as etnias. É importante essa definição aí. Por que a missão deve ter um enfoque etnocêntrico? Vem dessa palavra aí, né? Mateus 28, 19, fazer discípulo de todas as nações. Nações ali é etnos. E etnos é uma associação, um ajuntamento, uma multidão de indivíduos que têm uma natureza em comum, uma cultura comum. Então, poderia ser traduzido como todos os povos, todas as tribos. Etnos ali tem uma semântica bem ampla, né? Então, é diferente. Se a gente pensar em nações, propriamente dito, seria pregar o evangelho no Brasil, na Argentina, na Colômbia, são nações. Mas o Brasil, por exemplo, o Brasil é uma nação gigantesca, né? E dentro do Brasil há centenas de etnos, né? Centenas de povos. Dentro do Brasil tem o Xavante, tem o Guarani, tem o Tikuna, tem o Terena. Todos esses com milhares de indivíduos que falam um idioma comum, têm uma cultura comum, às vezes até uma religião comum, né? E aí, precisam conhecer o evangelho. Como que faz? Os Terena, os Tikuna, por exemplo, foi muito recentemente que tiveram traduções da Bíblia no seu próprio idioma. Nem todos falam português. Então, é Brasil. É nação brasileira. Então, ter esse enfoque etnocêntrico, pensar em povos ao invés de nações, nos ajuda a sermos mais efetivos na missão. Porque aí alguém que vai pregar para um etnos Guarani, Xavante, Terena, vai ter que mergulhar na sua cultura, talvez conhecer a sua língua. O Brasil tem centenas de idiomas. A gente fala o que é português? Tem estudos que falam de 214 idiomas no Brasil. Juntando isso tudo aí, esses dialetos. Tem dialetos que só tem no Brasil. O alemão brasileiro. É um dialeto que é falado por milhares de pessoas no Brasil. Então, isso tudo são coisas próprias do etnos. E para levar o evangelho, é para todos os etnos, todos os etnos, todas as nações, todos os povos. Precisa ter essa contextualização aí para que o evangelho chegue de forma clara para aquela cultura, para aquele povo, para aquele ajuntamento de pessoas. Bom, professor, diante disso que você está falando aí, só para a gente ter uma noção disso aí, entre países e etnias, hoje no mundo, aproximadamente cerca de 195 países e já etnias são mais de 24 mil. Então, se a gente for preocupar só com países que a gente tem que pregar e esquecendo essas etnias, é o exemplo que você falou aqui do Brasil. Nós falamos uma língua, a língua, vamos falar se é a língua mãe, hoje a língua dominante é o português, mas tem muitos povos, muitas etnias que precisam ouvir falar de Jesus também. Bom, professor, e falando aí, nós já falamos aí do grande chamado, essa questão cultural, por exemplo, um missionário que sai daqui, eu lembro do pastor Luiz Chima quando ele foi para a Ucrânia, por exemplo, ele teve que estudar o país, ir para uma, vamos falar assim, uma agência missionária, qual a cultura daquele país, o que se alimenta, como se veste, é uma série de fatores, como que são as leis daquele país, tem que entender isso tudo, mas o importante é a eficácia e os objetivos da grande comissão, que é salvar, que é fazer discípulo, que é batizar em nome de Jesus, fazer discípulo mesmo, mas a eficácia dela, a gente sabe que é a transformação de vidas, é a libertação, é o que o Evangelho nos dá de melhor, que é a salvação. A gente às vezes coloca as nossas próprias impressões no Evangelho e acaba gerando confusão no entendimento de quem está ouvindo o Evangelho. Quem ouve o Evangelho pela primeira vez, precisa entender o Evangelho, precisa entender o que está ouvindo, e aí esse enfoque na etnia é essencial, porque não haverá também conversão genuína sem esse processo que a gente vê na própria grande comissão, nos Evangelhos e em atos também. A questão do discipulado mesmo, que o senhor falou no começo aqui, A gente, como igreja, na maioria da igreja hoje, é um ponto que é marginalizado. Há uma preocupação em pregar, e deve haver mesmo, mas o discipulado às vezes é deixar de lado, quando uma conversão genuína ocorrerá com muito mais naturalidade, havendo um discipulado correto. A convivência com esse mentor que está pregando o Evangelho, a observação da sua conduta moral, da sua ética, a observação do Evangelho nele, no pregador, no mentor, no discipulador, seja lá qual for a nomenclatura que se dê, mas é preciso observar o Evangelho na vida de quem está trazendo o Evangelho. E só o discipulado traz essa possibilidade. A gente trazer um pregador de longe, ouvir ele uma vez, uma noite, e depois ele vai embora, não diz muita coisa sobre o que ele está falando. Haverá uma outra autoridade se o que ele está falando pode ser observado nele mesmo, na sua própria vida, na sua própria conduta. Então, o discipulado é essencial na grande comissão. Jesus começa por aí. E de fazer discípulos de todas as nações, aí começa pelo discipulado. E a gente vê isso no Ministério de Jesus, de Paulo, dos discípulos que foram pós-ressurreição, a gente vê isso na vida da Igreja Primitiva, e, assim, professor, sinceramente, nós, igreja, estamos falhando muito hoje no discipulado. A prova disso é o número de heresias que a gente vê por aí afora hoje, essa difusão da apostasia, a prova está aí. Cada dia nasce uma dúzia, né, diferente, de heresia diferente. Então, assim, isso é muito sério. A grande comissão é chamado para anunciar o Evangelho a cada criatura em qualquer lugar. Então, nós entendemos aí, professor, o que é que é a grande comissão. Está claro isso aqui, não dá, professor? Parece que sim. Parece que sim. Vamos lá. Nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, voltamos já já com a sequência dessa lição, e eu te convido a não sair daí. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo. Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da primeira lição do quarto trimestre de 2023. Estamos falando da grande comissão, o enfoque etnocêntrico. Bom professor, terminamos o bloco anterior falando da questão cultural, da ordem de fazer discípulos, da eficácia e os objetivos da grande comissão. Agora nós vamos falar um pouquinho das missões transculturais, que é o capítulo 2, e depois a visão global do evangelho no mundo. Se tratando das missões transculturais, vou ler aqui professor e depois a gente comenta. O conceito, o prefixo trans vem do latim e tem um sentido de movimento para além de e através de. Linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura e levar a mensagem do evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas a alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Uma visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, em pelo menos três ocasiões específicas. No livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com a nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois essa é uma agência executiva de missão. Deus não escolheu uma instituição. O amor dele abrangeu o mundo. Barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vamos ver algumas aqui. Barreira geográfica, novas nações e novas culturas. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Barreiras econômicas diferentes, diferenças de moeda e comércio. Barreiras linguísticas, as línguas nativas e barreiras religiosas. E aqui nós temos uma série de culturas diferentes, religiões diferentes. Então, professor, nesse contexto aqui de missões transculturais, nós aprendemos aqui o que é essa missão transcultural, que é ir além da nossa linha, além da nossa limitação, além dos nossos limites. Aprendemos também essa visão transcultural da Bíblia. Deus chamou Abraão sendo um habitante lá de Urro dos Caldeus, da Mesopotâmia. E hoje, nos nossos dias atuais, nós temos muitas barreiras. E nós citamos aqui pelo menos quatro. A questão geográfica, de nações distantes da gente, barreiras culturais, valores e cultura diferentes, costumes, e também barreiras econômicas e barreiras religiosas. Professor, o maior desafio da igreja hoje quando se fala de missão transcultural? Essas barreiras, né? Transpor culturas, né? Inserindo-se nelas até, muitas vezes, fazendo uma imersão numa cultura que não é a sua, para levar o Evangelho é um desafio imenso, né? Mas Deus é tão, assim, gracioso, bondoso, misericordioso, que Ele não exige de nós nada que Ele não demonstre como fazer. E Ele ensina dessa maneira, Ele ensina fazendo. O senhor citou Abraão aí. Deus foi o missionário, né? Ele veio, trouxe o Evangelho para Abraão, e Ele fez isso transpondo barreiras culturais. Abraão estava inserido numa cultura pagã, idólatra, que tinha muitos deuses, muitos ídolos. A tradição diz que o pai dele confeccionava esses ídolos, né? Era um artesão que fazia isso. E Deus foi e levou o Evangelho para Abraão nesse contexto cultural. E, assim, Deus não amaciou muita coisa, né? Não é adequar a mensagem a essa cultura, abraçar essa cultura toda e fazer a mensagem ficar bem parecida com o que você já tem aí. Não, não foi. Deus trouxe a mensagem e foi exigido que ele saísse. Ele precisou sair desse meio cultural para avançar, para progredir, para evoluir como pessoa. E a promessa é que todas as nações da Terra, todas as etnias, todos os povos seriam abençoados por causa da bênção que veio sobre ele. Então, a missão que nos foi comissionada é a missão de Deus. A missão não é nossa. É a missão de Deus. Ele já começou. Ele foi o primeiro missionário. E ele foi o primeiro a enviar missionário também. Veio de lá, veio do céu. E ele só mostrou como se faz e transmitiu essa mesma missão para nós, para a gente ser co-participante dessa missão, sermos agentes também missionários na missão que é a dele. Então, essas barreiras aí, o transcultural tem essas dificuldades porque a língua, os costumes, tudo isso que faz parte da cultura pode se mostrar um muro, uma barreira que impeça o evangelho de entrar, de avançar. E tem uma outra questão também, professor, que nós poderíamos até citar aqui também. Quando a gente fala, por exemplo, dessa cultura ideológica, do ideologismo que nós estamos vivendo hoje, praticamente no mundo inteiro. Há quem diz que a pregação do evangelho vai afetar a cultura, vai mudar a ideologia, vai mudar o comportamento das pessoas e acha isso um crime. Em alguns países é proibido a pregação do evangelho. E a gente vê que, de acordo com a palavra de Deus, a pregação do evangelho precisa ser mundial, precisa ser numa visão global. Nós precisamos alcançar povos ainda não alcançados. E é um desafio para nós também, né? Sim. A cultura tem se globalizado, né? A cultura mundial hoje tem se globalizado por uma imposição de uma agenda, né? A gente viu isso no trimestre passado e isso dificulta o avanço do evangelho, porque as barreiras acabam se multiplicando, né? Se já há barreiras culturais nas diversas, nas mais de 20 mil etnias que a gente tem hoje, né? Com essa agenda que é imposta hoje, onde não se pode criticar nada, não se pode falar de pecado, não se pode falar de arrependimento, portanto. Como pregar um evangelho numa situação dessa, né? O evangelho é a mensagem da salvação, né? A gente era escravo do pecado e nós fomos salvos dessa escravidão. Esse é um resumo do evangelho, né? Como pregar isso se não se pode falar de pecado? Não se pode falar de transgressão, de injustiça, de iniquidade. São palavras proibidas, né? As barreiras vão se multiplicando, né? E isso é prejudicial, né? Para a pregação do evangelho. Mas a recomendação ou até mandamento que nós temos é pregar a tempo e fora de tempo, né? Então parece que não é o tempo, né? Mas a gente é comissionado a pregar ainda assim, mesmo que não seja tempo. Ainda falando, a sinopse do capítulo 2, esse que nós acabamos de falar aqui, as missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. E é um desafio alto. A gente acompanha alguns missionários aí, nós já citamos aqui, mas nós temos aí centenas ou dezenas e dezenas de missionários aí fora do país, em outros países. E a gente vê a dificuldade que eles têm na pregação do evangelho. A gente já viu no nosso país aqui episódios recentes, né? Dessas barreiras para o avanço missionário. Por exemplo, lembrando aí, isso aconteceu há uns oito ou mais anos atrás, jovens missionários da Jocum, numa determinada tribo indígena, a gente não vai entrar no mérito aqui, né? Mas a gente pode citar, porque aconteceu, foi noticiado. Os jovens, esses jovens missionários da Jocum, estavam salvando crianças que naquela cultura, naquela etnia, eram consideradas defeituosas, né? Crianças com defeito, entre aspas aí, e eram enterradas vivas para morrer, porque estavam com defeito. Os missionários vigiavam, iam lá e salvavam, resgatavam aquelas crianças, cuidavam delas, e muitas dessas crianças são missionários hoje, né? Mas quando isso foi descoberto por alguém de perto, lá das aldeias, foi denunciado, e nós vimos em jornal nacional, em horário nobre na televisão, um determinado âncora do jornalismo brasileiro, dizer indignado que jovens missionários estavam mudando cultura, estavam se metendo onde não deveriam, estragando uma cultura que não deveria ser tocada. É uma ilustração de barreiras culturais aí que a missão precisa transpor, né? Assassinato de crianças é um erro, em todos os níveis que você possa ter. Qualquer tipo de assassinato é um erro, é inaceitável. A vida é o valor máximo que a humanidade tem, é o presente maior que nós temos, é a vida. E valorizar a vida em todas as culturas é algo primordial. E aí o evangelho jamais vai dar as mãos com esse tipo de cultura de morte, de matar por causa de defeito, algo que aquela cultura considera defeito, isso é inaceitável. Então, o evangelho não olha para essas coisas, ainda que isso seja lei, não pode tocar nessa cultura, isso aqui é patrimônio da humanidade, não pode... Mas estão matando. Nós estamos levando o evangelho e o evangelho tem esse poder de trazer vida, de transformar. E isso, nesse caso, foi literal. Nesses casos aí. Verdade. E tem muita literalidade aí em outros aspectos. Hoje também está, professor. Já falamos dessas pautas aí na lição anterior, no trimestre anterior. E o evangelho tem o poder de mudança, de transformação. E quando a gente fala em evangelho, não estamos falando da palavra do pastor, da palavra de um líder religioso. Nós estamos falando da palavra de Deus, que é suprema, que é inerrante, que é imutável e mais uma série de adjetivos aí. Bom, vamos terminar aqui. Visão global do evangelho no mundo. Ponto um, evangelização e discipulado. E ponto dois, arrependimento e capacitação do Espírito. Professor, primeiro vem a evangelização. Aí a pessoa tem ciência de quem é Deus e depois ela é discipulada. É um processo lento, porém gradativo. Isso precisa ser... O discipulado é dia após dia. As dúvidas começam a surgir e etc, etc. E a partir do momento que acontece a evangelização e a pessoa é discipulada, aí vem o arrependimento. E junto com o arrependimento vem a capacitação. É fantástico isso aqui. O pastor Wagner foi muito feliz nesse comentário dele, que o evangelho, ele precisa ser difundido e precisa gerar discipulado. Quando gera o discipulado, vem o conhecimento real da pessoa de Cristo. E quando vem esse conhecimento real da pessoa de Cristo, quem recebeu essa mensagem, de tão gostosa que ela é, a mensagem tão boa que a mensagem é, a pessoa não quer ficar só para ela. A pessoa se torna um testemunho vivo. Um discipulador. Já começa demonstrando o desejo de ser batizado, que o batismo é um testemunho desse arrependimento, desse novo nascimento. E acaba se tornando um missionário também. Exatamente. É daí que vem esse processo. Primeiro, é o que Paulo falou aos romanos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E ela até fala nesse texto, como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão pregar se não são enviados? Então, ele parte desse pressuposto aí, que quando nós ouvimos, o Evangelho muda o que precisa mudar na minha vida, na sua vida, na vida de todos. E quando faz essa mudança radical, aí gera o discipulado, que a gente só achou a ponta da meada. Então, o discipulado é o desenrolar desse novelo de linha e entender o que é a salvação, o que é o plano de Deus, o que é a missão de Cristo, o que é a missão da igreja. Então, o discipulado tem essa função. E quando a pessoa passa pelo discipulado, ele acredita, ele crê em Deus, é discipulado, é batizado, é inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, e ele vai gerar outras pessoas para Cristo. Então, o processo é esse. É um processo de ensino, aprendizado contínuo. Ele não para. Nós somos, às vezes, nós estamos no papel de discipulador e de discípulo ao mesmo tempo. E a gente vai ser sempre discípulo. Nós somos discipulados constantemente, ainda que por algum tempo, em algum momento, a gente esteja no papel de discipulador. Somos todos discípulos de Cristo. Estamos aprendendo o tempo todo. Então, a questão do ensino também é outra coisa primordial. O Evangelho é algo que é visto na vida de quem anda com Jesus, e é algo que é aprendido também. E esse aprendizado acontece de forma ampla. Não é só a mensagem. Tem gente que pensa que o Evangelho se trata só de uma mensagem. Só de palavras que precisam ser ditas. E não é só isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, a grande comissão aí, ela tem um enfoque muito grande nessa questão do ensino. Tanto é que o evangelista usa duas palavras para ensinar. Fazer discípulos de todas as nações. Tem tradução que está ensinando. Todos os povos, todas as nações. ensinando-os a guardar. Para essas duas palavras, há no grego do Evangelho, duas palavras distintas. Uma é mateteu, se eu não me engano, e a outra é didaqué. Então, é ensinar constantemente, como alguém ensina um discípulo, e ensinar o que nós já aprendemos dele. Ensinando a guardar todas as palavras que nós ouvimos dele. Então, é uma coisa de constante aprendizado. O Evangelho, a missão da igreja, é uma missão de ensino e aprendizado. E é constante, né, professor? Não é coisa que começa hoje e termina amanhã. Há um processo, e Paulo até falou isso, fechando a nossa lição aqui, que até chegarmos à estatura de varão perfeito, que isso vai ser no céu. Professor, nós vamos encerrar a nossa lição. É só recapitulando aqui, nós estamos começando, falamos hoje aí da grande comissão, esse enfoque etnocêntrico, e trabalhamos aí no capítulo primeiro, o que é essa grande comissão. No capítulo segundo, nós falamos das missões transculturais, não esquecendo da missão local. E nesse último capítulo, tratamos aqui a visão global do Evangelho no mundo. Professor, o desafio da igreja hoje é exatamente manter essa pegada de missões. Hoje nós estamos terceirizando o trabalho que é nosso também, né? É, tem essa coisa, essa cultura, às vezes, de... já que eu não estou com tempo, não tenho o que eu preciso ter para levar essa mensagem, eu vou pagar para alguém fazer, né? Aí, tem aí os carnês missionários, as doações, as ofertas, né? Esses movimentos de conscientização missionária. A igreja não deveria ser constantemente lembrada do que ela é. Se o que ela é é missionária de Cristo, a igreja... todo cristão é um missionário, né? E a gente não devia ser lembrado constantemente disso, já que é parte de quem nós somos, né? No entanto, a gente tem feito isso, né? Conscientização e conscientização e conscientização. E parece que nunca conscientiza, né? A gente está sempre terceirizando a coisa. A gente quer pregar lá no outro lado do continente, lá no outro lado do globo, e a gente não para com o sujeito que a gente esbarra na calçada todo dia, né? A gente não vai aos que estão clamando do nosso lado, né? E a gente ainda diz que faz missões, só porque a gente está terceirizando. A gente está pagando alguém para falar lá na Índia, para falar lá, e aí a gente acha que está fazendo missão, né? Isso não é fazer missão, né? Fazer missão é ir de... Ir de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as palavras. E dá trabalho isso, né, professor? E dá trabalho. Professor, obrigado por hoje, tá? O nosso trimestre está só começando. Essa é a primeira de 14 lições, e nós vamos falar muita coisa boa aí, que já tratamos no início desse trimestre aí. Obrigado, professor, por hoje. Estamos ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana, se o senhor nos permitir, falando desse trimestre que está só começando. Compartilhe essa informação, venha assistir uma aula conosco, nas nossas igrejas espalhadas em toda a cidade de Caratinga e regiões vizinhas aqui. Você é o nosso convidado. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.